Música Olá, boa noite gente! Boa noite, boa noite Will! Mais um ao vivo, que delícia! Boa noite, Ju! Mais um ao vivo, a gente sempre torce pela quarta, né? Sim, é o dia mais feliz da semana pra mim. Pra mim também. Bom, e hoje aqui no Artefato a gente fala sobre as nossas raízes traduzidas em movimentos. Nós abrimos espaço pra dança popular, essa manifestação artística que é reflexo da nossa cultura tão rica, tão diversificada e que é fruto da grandeza geográfica do Brasil, né Ju? São várias modalidades de dança que simbolizam as crenças e as tradições das regiões do país. E a professora Andresa Ugaia é a nossa convidada e ela vai falar sobre essa manifestação cultural apaixonante. O nosso bate-papo vai abordar o cenário atual, a representatividade das danças populares e também o papel da dança na educação. Além dessa conversa gostosa, a gente encerra a nossa série sobre o projeto inspirador da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o OSESP itinerante. E tem também, né, claro, a agenda com os principais eventos dessa semana aqui em Bauru e as nossas dicas culturais. Bom, então vamos lá, vamos começar nossa entrevista, viu? Opa, vamos lá. Então vamos lá, a Andresa já tá aqui esperando a gente, toda radiante, super talentosa, a gente quer saber das danças populares. Bem-vinda ao Artefato, Andresa. Obrigada, obrigada. Um prazer recebê-la. Prazer é meu estar aqui com vocês. Andresa, um prazer receber você aqui e é praticamente uma continuação do nosso programa da semana passada, né? Você já veio com esse cabelão deixando bem clara a... Identidade. A identidade, né? Já vem com um protesto. Isso aí. E você aí em casa, a gente espera a sua participação ao longo da entrevista. É só mandar suas perguntas e comentários usando as redes sociais aqui da TV Unesp. O nosso endereço no Facebook é o www.facebook.com.br TV Unesp e o nosso perfil no Twitter é o arroba TV Unesp. É só usar a hashtag Artefato. Bom, Andresa, começando aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, a dança popular, ela é carregada de heranças culturais, sem contar aquele visual incrível, que normalmente é um super apelo visual maravilhoso, mas nem sempre ela tem o devido reconhecimento. Queria que você falasse um pouquinho pra gente de como você vê o cenário da dança popular atualmente. Bom, as danças populares, elas fazem parte do cotidiano de muitas comunidades tradicionais, né? Então, é um modo de viver, né? É um modo de ser naquela comunidade. E muitas vezes isso não é reconhecido, né? Pelas outras instâncias da sociedade, né? Como uma manifestação cultural, né? Carregado de simboleugia, de valores. E muitas vezes essas danças são vistas de forma pejorativa, né? E até mesmo marginalizadas, né? Muitas vezes marginalizadas, né? Às vezes a gente vê uma dança numa praça, né? E olha aquilo e já fala palavras pejorativas. Estive no encontro a semana passada em São José do Rio Preto, que veio o mestre Chacon da Nação Porto Rico, e algumas pessoas passaram por assim, é macumba! Nossa! Então, assim, esse olhar preconceituoso, né? Esse entendimento ainda folclorizado das danças populares como algo do passado, né? Ou algo que não tem, que morrer, que vai morrer ou que morreu. Então, um pouco esse olhar, essa desinformação, né? Eu acho um pouco da desinformação mesmo. E é tão importante a gente olhar para as nossas tradições, né? Para o nosso passado. Sim, porque faz parte da nossa história, né? As danças, elas carregam toda essa herança cultural nossa. Esses valores, esses ideais, né? As danças, por exemplo, de matriz africana, ela tem toda essa ideia da ancestralidade, né? Da onde eu vim, o que eu faço aqui, né? Quem são essas pessoas que estão comigo, né? Então, ela tem essa fundamental importância para a vida dessas pessoas que praticam, né? Que vivem essa dança. Não gosto nem da palavra praticar, mas de viver essas danças. Viver, vivenciar mesmo. Vivenciar mesmo. Vivenciar. É algo que a gente realmente parece que todo mundo só exalta a dança popular na época do dia do folclore, né? Parece que é a época do ano bacana de pensar nisso, de valorizar isso. E, na verdade, até acho que trabalhar, você tem um pouco essa visão de que trabalhar com dança popular é até um movimento um pouco de resistência também, né? É de não deixar mesmo as pessoas esquecerem dessa importância, dessa ligação com a nossa cultura, com tudo que define a gente como brasileiro, né? É, bem colocado, né? Essa coisa da pontualidade, né? Então, eu penso as danças na época do folclore, no dia do folclore. E, na verdade, porque ainda é esse entendimento de que as danças são algo muito pontual, né? E, na verdade, não. Se a gente for nas comunidades, né? Nessas comunidades que mantêm essas danças, você vai ver que essas danças, elas permeiam esse universo, né? Essa vida das pessoas. Então, não é o dia do folclore que essas danças são dançadas. Elas são dançadas em vários momentos de festejo da comunidade, né? Então, casamento, nascimento, em comemoração a algum santo, geralmente muitas danças estão E há muitos séculos também. É um processo extenso, né? Sim, secular, secular, né? Tem nações de maracatô que tem mais de 100 anos, né? Digo mais, faço um convite às pessoas que não tiveram a oportunidade de dançar e de vivenciar o que é isso. Porque a dança, às vezes, eu sinto que tem momentos que a gente entra em transe, praticamente. Você vê que isso vem do humano e vem lá de trás. Eu acho que ultrapassa mesmo a contemporaneidade. É uma coisa que, de repente, você vê e fala, vem de outros lugares, né? A dança é um pouco desvalorizada, assim como outras manifestações corporais, né? Porque a gente, na nossa sociedade contemporânea, a sociedade moderna, a gente veio de uma educação muito da ciência, né? Então, a gente esqueceu que outros universos de conhecimento são tão importantes quanto a ciência. Sim, e a área da arte é uma dela. E a dança, né, dentro da área da arte, uma, né, tão importante quanto a ciência. Claro. E muitas vezes, essa, essa, né, você falou, ai, às vezes eu acho que, né, danço, tô em transe, isso é muito visto de uma forma feia, algo feio, algo pecaminoso, né? Por isso que muitas vezes as pessoas se afastam, né? Tem essa associação negativa, né? Que dança coisa de pessoas loucas, pessoas que não querem nada com a vida, né? Infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda tem pessoas que veem a dança dessa forma. E, na verdade, é mais uma forma de se conhecer, né? De conhecer o corpo. De se expressar, né? De exteriorizar sentimentos que fazem parte da gente, né? É uma outra linguagem, assim como eu tenho a linguagem, né, da escrita. Então, eu tenho uma outra linguagem, a linguagem corporal, a linguagem plástica, o teatro. Agora, Andresa, você faz parte do grupo Pavio de Candieiro, que é um grupo também de dança popular, que surgiu, inclusive, num workshop de dança lá na Oficina Cultural, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, quais movimentos inspiram vocês? O Pavio de Candieiro, ele, assim, é bom ressaltar que ele não é um grupo de tradição, né? Então, ele é um grupo que foi formado por pessoas que se apaixonaram, são apaixonadas pelas danças populares, pelo universo da cultura popular, né? Não só a dança também. E aí, a gente fez uma oficina com o Fabiano Maranhão, na Glauco Pinto de Moraes. E essas pessoas quiseram continuar. Aí, a gente foi atrás de várias outras vivências com outras pessoas, inclusive, né? O Tião Carvalho, o Henrique Menezes, que são do Maranhão, né? São mestres de boi, né? De boi-bombá. Então, de bumba-meu-boi, eles vieram pra cá e a gente foi fazendo várias oficinas, assim. Sim. E as pessoas foram vindo pra esse grupo, até então, né? Não formado, com nenhum nome. Quando o Henrique Menezes veio pra trabalhar com o boi aqui, ele batizou o grupo. Então, o pavio, né? O pavio de Candeeiro é um grupo batizado pelo Henrique Menezes. Legal. Mostrando a importância também de sempre estar vinculado, né? Sempre ter contato, né? Com o mestre mesmo de uma tradição, né? Claro. Que é o Tião Carvalho, o Henrique Menezes, que são da família Menezes, né? Que é uma família do Maranhão, que veio pro Sudeste, veio pra São Paulo e começou a disseminar essa cultura. Que é uma forma também de manter essa cultura viva, exatamente. Andres, a gente tem bastante coisa ainda pra falar sobre dança. A gente precisa chamar o intervalo rapidinho. Então, por favor, continua aqui com a gente. A gente já volta. E você aí em casa também, não saia daí. Se você tiver alguma pergunta pra mandar pra Andresa, aproveita agora o intervalo. É só enviar pra gente pelas redes sociais. E depois, no próximo bloco, a gente continua, então, esse bate-papo. E você confere também o coro do projeto OZESP Itinerante. A gente volta já. O Etefato está de volta hoje falando sobre dança popular. A nossa convidada é a professora da Unesp de Bauru, uma apaixonada por dança também, a Andresa Ugaia. Nossa, a gente tem bastante coisa pra conversar ainda, né? Pois é, pois é. Andresa, no bloco anterior a gente falou sobre o pavio de candeeiro, que é um grupo de que você faz parte. Só que você também coordena dois grupos dentro da Unesp, né? Queria que você falasse um pouquinho desses dois grupos. Uma de dança de salão, um mais voltado pra dança urbana. Como que eles funcionam? Lá na Unesp são dois projetos de extensão, né? São os projetos que a gente oferece atividades pra comunidade. Comunidade universitária e também a comunidade em geral da cidade. Então, são dois projetos, o Dançando a Dois, que é o de dança de salão, que trabalha o Yuri Tasso, o Tiago Florentino e o Paulo Rissachi. São os alunos monitores, né? Que desenvolvem as aulas. Começou em 2012, assim, o ano que eu cheguei aqui na Unesp. E o Andanças, que é o projeto de danças urbanas, que tem os alunos da Gleice, o Tiago, o Rafa. E os dois projetos foram, eu coordeno, mas partiu do interesse dos próprios alunos, né? Não fui eu que defini que ia ter esses dois projetos. Eles procuraram que eles tinham interesse, né? E pediu pra se eu pudesse coordenar e eu coordeno. A gente tá vendo as imagens agora, esse é o Dançando a Dois, né? Que é o de dança de salão, né? Esse eu tô dançando com o Yuri, um pouquinho, na verdade. Só um pouquinho, que faz bastante tempo que eu... A gente já pediu uma palinha pra você, é bom que a gente já consegue ver você dançando, né? Mancada, pediu uma palinha agora aqui ao vivo, né? Aí já ia ficar difícil, né? Que dançando a Dois, né? Principalmente. A gente dança em par, né? Essa troca, essa relação que a gente tem perdido um pouquinho, né? Hoje em dia, né? A gente fica muito preso às redes sociais e essa relação do toque, do estar junto e do diálogo, né? Que duas pessoas dançando junto... O lado de socialização da dança é um lado tão bacana, né? Mesmo em balada, galera, vai todo mundo dança sozinho, por exemplo, né? É uma oportunidade de duas pessoas se juntarem pra fazer... Nesse diálogo, né? Que também eu falo bastante que na dança a Dois você precisa desse diálogo. Que é um entender o outro, respeitar o limite do outro, né? Às vezes você cede, às vezes a outra pessoa cede. E esse diálogo, né? Esse equilíbrio pra dança poder acontecer, senão ela não acontece, né? Exatamente. Agora, Andresa, além de ser considerada uma forma de arte, por alguns uma forma de lazer, a dança também pode ser uma ferramenta pedagógica, né? Qual a importância da dança no aprendizado de uma criança, por exemplo? Eu, assim, eu acredito que a dança te dá muito o autoconhecimento, né? Primeiro você conhecer os seus limites, saber aquilo que você é capaz de fazer. Você tem uma liberdade maior de expressão. Por exemplo, diferente dos esportes, que você já tem algo um pouco mais fechado. E depende de cada dança também. Como a gente, o universo da dança é muito abrangente e é muito extenso, vai depender muito como que o professor vai abordar essa dança. Mas ela pode trazer, então, esse entendimento de si próprio, né? A relação com o outro, a descoberta de possibilidades de movimento, de criação. Então, vou partir de uma poesia pra criar uma dança, vou partir de um livro pra criar uma dança, de uma situação que me incomodou e aí eu vou e danço essa situação. Então, são diferentes formas que eu posso me comunicar, né? Através dessa expressão do corpo mesmo, né? Sim. Então, você pode oferecer, dentro da perspectiva da educação, uma outra forma dessa pessoa é entender o mundo. Se comunicar. Se comunicar com o mundo, se comunicar através dessa dança, pela dança, né? Então, eu acho que é uma retroalimentação, né? Eu danço alguma coisa e essa coisa me alimenta e eu danço outra coisa. É um círculo ali, né? É um círculo, né? É um círculo. Sim. Andres, a gente até começou o programa de hoje relembrando um pouquinho do programa da semana passada, que a gente discutiu identidade racial. No programa, a gente até citou o projeto Saravá, que você é uma das organizadoras. Então, a gente queria muito aproveitar a sua presença aqui hoje no Artefato, pedir para você falar um pouquinho o que é esse projeto e convidar quem está em casa para participar, quem ficou com vontade depois de todo esse bate-papo nosso sobre dança. É a hora de saber, porque tem um evento rolando, né? É, ele começa agora no sábado. O Saravá, né? A palavra Saravá é uma palavra, né? É um cumprimento. E a gente fala aqui o Saravá, a palavra Saravá fala bem-vindo, né? Venham, venham até nós. Ele começou ano passado, então é o segundo, é a segunda edição. E esse ano a gente vai conseguir trazer alguns mestres, né? Então, vem o mestre Marquinhos, Simplística da Capoeira Angola. Ele vem para... Ele é um mestre griô, né? Então, ele vai trabalhar com algumas... Com essa pedagogia griô. Vem a Inajá, Tetembuá, que é de São Paulo. Vem para uma oficina de dança, de terreiro. Vem o mestre Pitoco, que é a Donação Estrela Brilhante, para uma oficina de Maracatu. E vem o Fabiano Zacarias, que vem trabalhar com o Coco de Roda. Ele é um músico formado na Unicamp. E o Saravá tem, assim... A ideia do Saravá é a valorização da cultura negra, né? Sim. Então, a gente não quis vincular necessariamente ao mês da consciência negra, porque, né? Para sempre... Não parecia que está sempre associado a alguma coisa, né? Não parecia que está sempre associado a questão do mês da consciência negra, né? Então, a gente não associou ao mês da consciência negra, que também é importante. Mas a gente quer mostrar que a cultura negra está aí. Faz parte do dia a dia, né? Da nossa história, da história do brasileiro. Não deve ser lembrado só ali no dia 20? Não, não deve ser lembrado só em novembro. Só em novembro, não lembro. Não é... Pelas comunidades negras, pelo movimento negro, não é só lembrado no dia 20. O dia 20 é um marco, né? É uma data para marcar uma luta que é... Permanente. Permanente, na verdade, né? Então, o Saravá, em Bauru, vem para demarcar mesmo o território, valorizar, reconhecer a importância da cultura negra na nossa história, na formação da nossa sociedade. Então, é uma luta, né? Sim. E para participar rapidinho, como é que quem se interessou... Tem a página do evento no Facebook, está escrito lá, Saravá, é só colocar que aparece. E as inscrições são pela própria página do evento. A pessoa escolhe a oficina que quer participar, manda seus dados lá... E já está inscrito. E já está inscrito. É. Se ainda tiver vaga, estão inscritos. Vou correr lá, porque eu quero ir pelo menos umas duas aproveitar. E uma segunda ação do Saravá, que o ano passado não teve e esse ano tem, a gente está tentando vincular algumas ações nas escolas, em escolas, em algumas ONGs. Foi difícil porque, por causa dos jogos abertos, as escolas estão em recesso e a gente não conseguiu amarrar, mas algumas coisas vão acontecer. É isso aí. Bom, Andresa, continua aqui com a gente. E agora a gente vai falar sobre a nossa série de reportagens sobre o projeto OZESP Itinerante, um belíssimo projeto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que viaja pelo interior levando oficinas para músicos e apresentando o melhor da música clássica. Então, para fechar com chave de ouro hoje, que é o nosso último episódio, a nossa última reportagem dessa série de reportagens, nós ficamos com o poder das vozes do coral da OZESP. Então, roda aí. Nos programas anteriores, conhecemos algumas das famílias de instrumentos que acompanham a OZESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Hoje, as câmeras, os olhares e principalmente os ouvidos estão voltados para as vozes. E esses aplausos são mais do que merecidos. E agora a gente conversa com a Naomi, que é regente aqui do coro da OZESP. Naomi, para a gente entender um pouquinho mais do que é composto, do que é formado um coro. Bom, o coro da OZESP é um coro profissional. Então, são cantores que sabem realmente cantar e conhecem música e que são profissionais. Então, é um grupo formado de profissionais. E como as vozes são divididas? Como os instrumentos, como os naipes? Na verdade, são basicamente vozes graves dos homens e das mulheres também. Dentro disso tem uma divisão entre os vozes no meio, mas são os baixos tenores, baixos tenores, contratos e soprano. Como é o preparo dos cantores para chegar até esse momento do coro? Bom, eles estudam canto como todos os instrumentistas estudam o instrumento. Então, eles treinam o suficiente, primeiro para ter uma energia suficiente para cantar todo dia. e, na verdade, aprimorar a sua voz para poder cantar e ter uma característica especial para poder cantar em coro, porque nem todo solista pode cantar em coro. Qual é a necessidade? É uma coisa que tem que ser misturável, não um solista que sobressai o tempo inteiro. E qual é a importância da voz para uma orquestra? Para uma orquestra, bom, faz uma somatória, né? Na verdade, uma orquestra com coro é uma obra que geralmente é uma coisa muito grandiosa, porque é uma somatória de vários tindas, inclusive a da voz humana. Voltamos com o Etefato e que tal ficar por dentro do que rola de bom pela cidade, hein? Continua aí que nossa agenda cultural está começando. A nossa primeira dica cultural de hoje é um prato cheio de filmes, né? Bauru recebe nesta semana a Mostra Itinerante Internacional de Cinema. São vários títulos que revelam tendências estéticas e narrativas do universo cinematográfico contemporâneo. Aqui em Bauru, você vai poder ver filmes da França, do México e até da Ucrânia. Bacana, né? Bacana, né? É raro a gente conseguir ver filmes dessas nacionalidades, né, Ju? Sim, com certeza. Um desses filmes é o Acima das Nuvens, que é uma produção da França e da Suécia e que conta a história de uma atriz no auge da carreira que é convidada para atuar na remontagem da peça que a tornou famosa 20 anos atrás. A gente separou o trailer para você de casa, saca só. Para mim, foi mais do que o rol. Eu jogava Sigrid quando eu era 18. E porque você era Sigrid, só você pode ser Helena, agora. Então, quem vai jogar Sigrid? To when I live. Eu vou jogar o que ela conduz para o suicídio. A play conta uma história simples. Uma mulher velha que se amou com uma garota que tem ela que se torna ao seu pequeno dedo. Estou. Não. Por favor, estou. Bom, eu já quero ver, viu? Eu também, parece um filmão. Filmão, né? O Acima das Nuvens é exibido no dia 29, sábado agora, às 7 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos online ou no próprio Sesc e os preços vão de R$ 6 a R$ 12. Para ver a programação completa da mostra, é só acessar o site do Sesc. O endereço é o www.sescsp.org.br barra Bauru. As exibições da mostra continuam até o dia 6 de dezembro, então ainda tem tempo. Bom, e a nossa próxima dica vai para os fãs da música medieval. O Sesc recebe hoje, quarta-feira, a banda Taberna Folk. Com o intuito de resgatar músicas da Europa medieval, o conjunto traz no repertório músicas das culturas nórdica, germânica e celta. A banda pretende te fazer viajar no tempo e espaço com instrumentos acústicos e vestidos a caráter. Confere só o trabalho deles. Bem bacana. Se você ficou interessado, então anota aí. O show do Taberna Folk é hoje à noite, daqui a pouquinho, às 9 horas, no Sesc Bauru. A entrada é de graça. A gente sai daqui já, trocadinhos, e vai direto para o Sesc. E vai direto. E respeitável público, a nossa próxima dica é um espetáculo circense recheado de conhecimento histórico e de diversão. Os irmãos Sabatinos pousam em Bauru neste sábado com o espetáculo acrobático Vai Que Voo. A viagem é a seguinte. É um grupo de trapezistas que recria os movimentos que acrobatas da década de 30 realizavam a bordo de aviões biplanos e também bimotores. Parece bem divertido, né? O espetáculo acrobático com os irmãos Sabatinos é neste sábado agora, dia 29, a partir das 4 da tarde, também no Sesc. A entrada é de graça. Bom, e para fechar a nossa agenda, a última dica é para quem gosta de fotografia. O Sesc trouxe para Bauru a exposição O Olhar do Minotauro, do fotógrafo Renan Rosa. Ele viajou por cerca de 50 países nos últimos 12 anos e retratou pessoas, modo de vida e relações familiares, além da cultura e das tradições de cada povo. O foco das fotografias é sempre o olhar, que é um elemento que o Renan considera como a alma de um retrato. A visitação da exposição é livre para todas as idades e segue no SESI às segundas, das 8 da manhã ao meio-dia, de terça a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 3 horas da tarde. Então, o Olhar do Minotauro fica exposto até o dia 7 de dezembro. Está acabando já, hein? Tem que correr e a entrada é de graça. Bom, e assim a gente termina a nossa agenda de hoje aqui no Artefato. Vamos lá, então, para a nossa rodada de dicas? Agora! Então, vamos começar aqui. A gente quer saber já, de cara, já que a nossa entrevistada tem prioridade aqui, é claro. A gente quer saber essa dica. Andresa, o que você trouxe para a gente? Bom, a minha dica é um livro que se chama O Grioi e as Muralhas, né? Do Abdias Nascimento e do Elé Semog. E ele conta aqui a história da vida dele, assim. É uma leitura muito prazerosa, né? Eu gosto, particularmente, dessas leituras. Deixa eu mostrar um pouquinho o livro para quem está pessoa de casa. O Elé Semog, ele faz entrevistas com o Abdias. Então, o Abdias vai contando toda a sua trajetória de vida, né? Então, ele é uma pessoa muito importante também na luta dos negros no nosso país. E ele também foi responsável pela criação do Teatro Experimental Negro, o Abdias Nascimento. Que é um marco, né? Que é um marco muito importante, porque até então os negros eram representados nos teatros, né? Pelos brancos pintados de negro, né? Com toda aquela estereotipação da figura, né? Da pessoa negra. Então, é uma leitura muito prazerosa. E eu acho que é muito importante também para a gente entender a história do teatro negro. Que legal, super dica. Agora, e você, Will? O que trouxe aí pra gente hoje? Bom, eu trouxe uma dica de cinema. Não bastasse a Mostra Internacional de Cinema que a gente falou agora. A dica que eu trouxe pra gente aqui hoje é um filme, é um filme brasileiro. Chama Os Três. É um filme de 2011. Separei algumas imagens pra gente. Vou pedir até pro pessoal soltar enquanto eu falo um pouquinho sobre ele. É a história de três jovens que se mudaram pra São Paulo pra fazer faculdade de comunicação. Resolveram dividir um apartamento. São dois homens e uma menina. Estabeleceram uma regra de que eles não deveriam se envolver entre os três. E aí, quando a faculdade tá acabando que começa a tomar aquele clima de despedida que tem que ir cada um pra um canto eles recebem um convite de uma agência de publicidade pra transformar o apartamento em que eles vivem num reality show. Então, a agência enche o apartamento de câmera e a vida deles, a rotina começa a ser transmitida 24 horas por dia pela internet. Por que eu achei esse filme bacana? É um filme que eu nunca tinha ouvido falar. Ele não chegou aqui em Bauru. Não passou por aqui. E assim, é um filme que foge um pouquinho. Mostra um lado do cinema brasileiro que a gente conhece muito pouco que é o cinema voltado pra jovem. A gente tem muito poucos filmes assim, né? Então, acho que vale a pena conferir. Eu achei sem querer numa livraria. Então, se você achar os três confere porque vale a pena. Muito legal. Super bacana aqui. Quero agradecer a presença da Andresa no nosso programa. Tá acabando. O papo sempre é bom. Então, eu espero que você volte pra gente continuar, viu, Andresa? Será um prazer, gente? Voltar. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar sobre a cultura popular. Imagina. A gente que agradece e esperamos mesmo que você volte, viu? Tá bom. É isso aí. Bom, e assim a gente termina o Artefato de hoje. Na semana que vem a gente tá de volta aqui na TV Unesp ao vivo a partir das 7 horas da noite. Então, a gente espera você, hein? Até semana que vem, hein, gente? Boa semana. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Alumeia, o candeeiro Vamos dançar nesse terreiro Seranda Copo Tem boi valente Tem alegria Vem dançar Vem, minha gente Seranda Copo Tem boi valente Tem alegria Vem dançar Vem, minha gente Alumeia O candeeiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau